Cara, uma felicidade tremenda, né? Ainda mais por tudo que envolveu nos dias anteriores de não vencer no Brasileiro, um jogo da ida que não foi muito bom. Então a gente sabia que esse era o jogo-chave, o jogo da nossa temporada. E foi demonstrado com muita raça, com muita vontade, com muita qualidade. Então é um jogo de se valorizar bastante. Ainda mais esse passo para a final, isso demonstra que a gente está fechado, está unido. E como eu falei, a gente vai em busca de levantar esse troféu. O Alexandre e o Diniz comentaram até depois do jogo lá na Arena, em Curitiba, que teve uma conversa mais firme entre todos, que era para virar a chave de vez nesse grupo que está sendo montado. O que foi fundamental para isso, Matheus? Olha, Samuel, acho que sem sombra de dúvidas o grupo, né? Prevalecer a união do grupo. Porque em todos os momentos, desde que eu estou aqui, eu não tenho nada a dizer. A gente está sempre fechado na vitória, na derrota, no empate. A gente, cada vez que entra dentro de campo, a gente está unido, está junto. Se a gente tiver que se matar ali dentro, a gente vai ter que se matar. Porque, como você falou, é uma reconstrução, né? Então a gente sabe do processo, a gente sabe da importância. E hoje foi a prova disso. Quem iniciou, quem entrou na partida, deram a vida. E fomos coroados aí com esse passo para a final.